Cancioneiro popular, crenças e etnografia na mostra Lagartos, Lagartos, no Porto. Lagarto pintado, quem te pintou? A frase manuscrita dá as boas-vindas e o modo para a exposição Lagartos, Lagartos, de Ana Fernandes com Renato Roque e PEM, patente no Miraforum, no Porto. A mostra faz dois resgates da extinção de uma só vez. O primeiro é o dos Lagartos, o segundo é a tradição do intrudo lagarteiro em Vilar de Amargo, na Guarda. Ana Fernandes, conhecida escultora, criou uma série de Lagartos, em diferentes dimensões e materiais, sendo o mais marcante o que foi criado com recurso a uma carteira, uma fina linha de ironia, e colocado no meio da galeria. Há também figuras de Lagartos, como peças de joalharia e outras intricadas figuras criadas com tecido e metal. Renato Roque pegou nas esculturas e levou-as para o serro, um dos habitats naturais da espécie, para as fotografar, resultando em curiosas imagens de cores muito saturadas. No entanto, o conjunto escultórico mais impactante é o das viúvas. Recorrendo a panelas, caçarolas e outros objetos de metal, a escultora construiu com cabeças de boneca tisnadas uma série de figuras com a cara coberta de rendas de crochê, alusivas às mulheres que no intrudo lagarteiro se cobrem de feligem para contar brejeirices de cariz sexual sobre o defunto. A tradição não se cumpre há dois anos pandêmicos, tendo aqui a oportunidade de ser lembrada. Na mostra está também patente um curioso palavrário de PM sobre a figura do lagarto. Paralelamente, foi lançado um jogo, gratuito, a partir da aplicação Actionbound, em que o jogador pode escolher entre duas versões, uma no Porto, outra em Vilar de Amargo. Os participantes podem, por exemplo, descobrir lagartos em livrarias do Porto, Académica, Exclamação, Flâner, Gostar de Ler, In Libris, Lumière, Manuel Santos, Paraíso do Livro, Pútria e Unicep, em que, seguindo as instruções, cada equipa poderá recolher um postal com o desenho de um lagarto, da autoria de Vítor Samachá do IPM. No final do jogo, pode-se ficar com uma coleção de desenhos e um envelope para os guardar. Lagartos, Lagartos, Miraforo, Porto até de 12 de Fevereiro, Pub.